Gente, nós estamos no mês de agosto, né? Hoje é dia 2 de agosto e é o Agosto Lilás. A gente vai saber agora o que é esse Agosto Lilás com a Elisabeth Moreira. A Bete Moreira, como é conhecida, ela é assistente social do CRAM, que é o Centro de Atendimento Especializado à Mulher Vítima de Violência. Bete, o que se trata o Agosto Lilás? Bom dia pra você. Bom dia, bom dia a todos, principalmente as mulheres, né? Nós iniciamos ontem, o mês de agosto, ao qual nós fazemos alusão do Agosto Lilás, que trata-se da conscientização pelo fim da violência e faz a sanção da Lei Maria da Penha, que esse ano completa 15 anos. Então, isso é um direito das mulheres, no qual nós temos muita... de falar muito bem dessa lei, né? Que ela garante os direitos das mulheres. Então, isso pra nós é fundamental. É o mês, na verdade, de conscientização, né, Bete? Falar bastante, né? A gente tá fazendo as campanhas, palestras nas escolas, fazendo também as palestras. Nós vamos fazer... São várias atividades que vocês vão realizar nesse mês, voltado aí pro Agosto Lilás. Que, na verdade, é conscientizar as pessoas, as mulheres, falar da Lei Maria da Penha, que é uma conquista... O ideal é que não existisse, né, Bete? A Lei Maria da Penha, né? A verdade, a gente fala assim, que seria bom que não existisse, mas existe. E a gente também tem que olhar assim, que bom que não existisse o CRAM, mas ele existe pra atender essas mulheres, né? Seria bom por não ter a violência, mas a gente sabe que ela existe, a violência, e por isso o CRAM está ali pra atender essas mulheres, né? Exato. Então, a Lei Maria da Penha, ela veio pra garantir esse direito à mulher. Então, a mulher que está no seu ciclo da violência, às vezes a gente não tem a dimensão de como é difícil essa mulher sair desse ciclo. E nós estamos ali pra auxiliar, orientar, fazer tudo aquilo que a mulher deseja, né? Nós não fazemos nada forçado, a gente faz tudo conforme o desejo dela. Bom, tem o CRAM, né, que é o centro de atendimento voltado pras mulheres vítimas de violência. Quais são os atendimentos que o CRAM oferece, Bete? Olha, a primeiro passo a gente faz a acolhida dessa mulher, seja de onde ela vier, da delegacia ou dos postos de saúde. A gente tem uma demanda muito grande pela rede, né? E também pela demanda espontânea. Nós recebemos essa mulher lá, fazemos os atendimentos, ouvimos a demanda. Então, tem uma equipe especializada, né? Tem duas equipes de técnicas que atendem, que é a assistente social e a psicóloga. Então, nós temos hoje duas equipes, porque a demanda é muito grande, né? Pra você ter noção, em março a dezembro de 2020, nós atendemos 279 mulheres. Isso porque a gente estava naquele período de pandemia, né? E a gente estava trabalhando só meio período e esse total de mulheres foram só multiplicando, né? Então, a gente vê que não é uma coisa simples. As mulheres, elas estão sofrendo a violência. Muitas, né, das mulheres. Às vezes, assim, a gente às vezes não entende. Não entende a dimensão das violências que essas mulheres sofrem. Porque a violência não é só física, né, Beth? E que, às vezes, elas não falam, né? Elas se calam, né? Tem a violência psicológica, né? Porque, às vezes, a mulher, ela não identifica essa violência, né? Ela vai achar que é uma violência quando ela leva um chute, um murro, né? Quando ela está levando as palavras agressivas, ela não identifica que é uma violência, né? Então, nós recebemos essa mulher, ouvimos a sua demanda, né? Falamos, orientamos, encaminhamos. E quando ela não tem mais um local para ela se acolher, a gente vai em busca da rede de apoio dessa mulher, né? Para que ela possa ser acolhida por um familiar e ela possa sair daquele ciclo da violência, que ela tem um empoderamento, né? Que ela possa ter autonomia. Porque a mulher, ela tem o direito, né? De ter a sua autonomia, os seus desejos, as suas vontades supridas, né? Porque, às vezes, o homem, não digo aqui generalizando, né? Ele acha que a mulher é um objeto, né? Eu posso... você não vai, você fica aqui, você tem que lavar, você tem que passar. E a obrigação de casa é de todos, não é da mulher, né? Então, nós temos que entender que a mulher é um ser dentro de casa e tem todos os direitos que o homem tem. Então, somos iguais, né? Então, nós não podemos olhar para a mulher como um objeto, né? E essa lei Maria da Penha, ela veio para isso, para garantir esses direitos. Essa questão de posse, né? É minha e não é mais de ninguém. É minha e não pode ser mais de ninguém. Nós somos livres. A mulher é livre, né? Para poder ter os desejos dela. Eu quero ficar com esse companheiro, eu quero, não quero, não quero. E vou ficar com a vida, né? E infelizmente, tem muitas pessoas que vivem, né? Relacionamento abusivo. E o CRAM está aí, inclusive, para isso. Para dar esse suporte, esse apoio. É o que a Elisabeth está falando. A agressão, ela não é só física, né? A agressão, ela é verbal, ela é psicológica. Moral. Então, né? Exato. Sexual. Sexual também. Porque, às vezes, ela também não identifica essa violência sexual, né? Que é o desejo do corpo dela. Ela é dona do corpo. Eu quero, eu quero, eu não quero, eu não quero, né? E o homem não. Acha que ele pode chegar a procurá-la, né? Sem o desejo dela e ter a relação. Acha que manda, né? Acha que é dona. E não é assim. A mulher, ela tem o seu desejo. O momento seu, né? Então, tem todas essas questões, Ana. Que a gente trabalha essa mulher, para que ela entenda esse ciclo que ela está vivendo. Nós não estamos ali para separar casais, né? Eu sempre falo isso, porque, às vezes, ela chega ali, ela não quer ficar do esposo, né? Mas ela quer entender por que ele faz isso com ela. E nós vamos trabalhando para que ela entenda, para que ela saiba trabalhar essa violência, de forma que ela consiga conscientizar esse homem. Muitas vezes é devido à bebida, né? Às vezes, ele realmente é agressivo, normalmente, né? Mas nós fazemos. Trazemos essa mulher. Ela tem a equipe assistente social, a equipe multidisciplinar, assistente social, tem a psicóloga. Então, assim, no primeiro momento, a gente atende essa mulher, né? Aí, a psicóloga identifica que ela precisa de outros atendimentos pontuais, né? E aí, a psicóloga também faz esses atendimentos, para que ela reconheça ela dentro dessa história, né? Dentro dessa violência que ela está vivendo, para que ela saia desse ciclo. E feliz a gente fica, Ana, que a gente consegue, muitas mulheres, entender essa... Exatamente. O ideal é que a gente sempre fala, né, Beth? É que não existisse lei Maria da Penha, que não existisse o CRAM, porque a gente não gostaria que a violência existisse. Mas, já que existe, precisa-se buscar leis, mecanismos e atendimento para dar suporte para essas mulheres. E o CRAM está aí justamente para isso. Qual que é o endereço do CRAM, Elizabeth? As pessoas, as mulheres que precisam de um apoio, seja de um psicólogo, né? Ou se está sofrendo agressão física... Olha, nós temos lá a coordenação, né? Que é a Rafaela. Nós temos pedagogo, educador social, psicóloga. Nós temos também o Vigia, né? Que é um local no qual ela chega ali, ela realmente tem essa segurança de estar ali, porque ali só vai entrar quem a gente permite. Então, o importante é que ela chegue e ela se sinta numa casa onde ela é bem acolhida. E que a gente faz todo esse trabalhar com ela. O CRAM fica na Rua Joaquim Martins, 603, no Santos Dumont. Então, o telefone é o 98427-2978 e o 3929-9986. 3929-9986. Nós estamos ali de segunda a sexta-feira, né? Tem o horário das 7 às 11 e das 8 e das 13 às 17 para trabalhar em prol dessa mulher. Garantir os direitos dessa mulher, né? E aí, a gente voltando ali, falando do Agosto Lilás, é conscientizar realmente que essa mulher, ela não é um objeto, né? E o Agosto Lilás veio em sanção à Lei Maria da Penha, que esse ano está completando 15 anos. E vale ressaltar que vai ter na Câmara Municipal, durante essa semana toda, um profissional para falar também sobre o Agosto Lilás e sobre os trabalhos voltados para a mulher. Isso é muito importante. Com certeza. Elisabeth, a gente quer agradecer pela tua presença, um bom trabalho para vocês lá no CRAM. Eu que agradeço, agradeço a todos. E assim, eu quero deixar um recado para as mulheres, né? A gente fala muito, não se cale, né? Não se cale, não fique aí parada. Pede ajuda, pede ajuda para um vizinho, pede ajuda para quem você tenha confiança. E que chegue até nós, para que a gente possa atendê-la. E também, assim, com o apoio da Dan, né? A gente fazer esse trabalho e fazer com que essa mulher saia. E a gente sabe que tem bastante. Então, assim, a importância de denunciar, a importância de nos buscar ali no CRAM, né? Porque às vezes ela não quer buscar a polícia, ela não quer fazer um boletim de ocorrência, não quer prejudicar o seu companheiro. Então, busque no CRAM. Estamos ali para atender você, seja por denúncia, se você não pode ir, liga, que a gente vai dar um jeito de fazer os atendimentos. A gente fala assim, que não importa como que vem, mas que a gente vai buscar essa mulher e fazer esse atendimento. A gente está ali à disposição para isso, tá? Tá, Jair, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Tá aí, a gente conversou com a assistente social, Elizabeth Moreira da Costa, né? Do CRAM, falando do trabalho que o Centro de Atendimento Especializado à Vítima da Mulher oferece para essas mulheres que são vítimas de violência. Ela não é só violência física, como a gente falou aqui, é verbal, psicológica. Se você está precisando de uma ajuda, de um apoio, vive um relacionamento abusivo, pede ajuda desse pessoal, dessa equipe profissional. Anota aí o telefone, é o 3929-9986, 3929-9986, é o telefone do CRAM.